Ooooooo Então agora que eu fiquei legal Foi um momento de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo vai me suportar Mas pra gente se muda o que ninguém vai saber Mas eu não sei, e sei o que devo fazer Mas direito é, dá uma fugida pra você O jeito é, dá uma fugida pra você Se você quer, sabe aí o que vai acontecer E o dia a gente faz, depois a gente vê J. Barulho, um descobridor de talentos